Fala amigos, estamos aqui no Natal Motofest, segundo dia hoje aqui na Praça dos Gringos, Ponta Negra Muito show o evento, organização sensacional Esse ano a gente vai ter um sorteio de uma moto, o evento vai estar ajudando hoje lá da vovózinha Muito bacana a ação social, aqui no evento, várias motos, várias tendas, vários motoclubes Pessoal de fora chegando aqui no evento de Natal, tá show de bola Eu espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no gostei, só chama pai Tchau 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 Tchau